1.050 centavos, e agora, onde está a vassoura? Por aqui, senhora! Oh, é uma mude, menino! Está aí, senhora! Oh, é uma mude! Oh, e lá vamos nós? Esta não é! E lá vamos nós? Oh, esta também não é! E lá vamos nós? Lá vamos nós? E lá vamos nós? Lá vamos nós? Lá vamos nós? Lá vamos nós? E lá vamos nós? Ah!